Bem-vindo. O professor Arnaldo vai falar sobre o Ayurveda e o alcoolismo. Ele começou no caminho da espiritualidade aos 17 anos, dentro da cultura xamânica e aproximação com a Ayahuasca. Seu interesse cresceu ao longo dos anos, passando por diversos aprendizados, como biopsicologia e pós-graduação em medicina ayurvédica. Atualmente, ele segue a sua formação em Londres, The College of Ayurveda, e mantém ativo o seu projeto The Pocket Ayurvedic Handbook. Muito bem-vindo. É com você, professor Arnaldo. Precisa abrir o microfone, que a gente ainda não está te ouvindo. Clique embaixo. Agora foi. Beleza. Obrigado. E obrigado também pelo convite teu, do Eric, toda a equipe do Naradeva. É muito bacana porque, quando eu vi a lista de participantes, eu encontrei um monte de amigos também. Fiquei muito feliz. É legal estar junto dessa galera. E é isso, gente. Eu vou falar, então, sobre Ayurveda e o alcoolismo. Deixa eu share my screen aqui. Foi? Agora foi. Boa apresentação. Vou fechar aqui. Obrigado. Bom, vou pular a parte das introduções, porque a Marcela já fez, né? Me formei no Naradeva. Atualmente, eu moro na Inglaterra. Eu estou cursando o The College of Ayurveda. É um college de quatro anos aqui. Bem completo, bem legal. Também fui na casa de bar e vários outros cursos. Enfim. Por que eu escolhi esse tema sobre Ayurveda e alcoolismo? A primeira coisa é para a gente sair dessa bolha instagramável do Ayurveda. Sair um pouco dessa coisa namastê, gratidão, e a gente começar a devolver um pouco para a sociedade o que é da sociedade, né? Acho que o Paritoshi falou muito sobre isso, né? Nas palestras da manhã. Então, eu percebi que poucos terapeutas atendem drogadictos. Também percebi que na época dos Vedas não tinha tanto essa questão da droga sintética como tem hoje. E a bibliografia sobre esse assunto, ela é quase inexistente. É um pouco difícil, assim, de encontrar, né? Você encontra muito artigo científico, mas não encontra muito livro, né? Sobre toxologia e tal. Então, e tem referências, né? Sobre intoxicação e alcoolismo, mas tá tudo muito esparso, assim. Você encontra no Ashtanga, a Hirdaia, aí você vai para o Txaraka, aí você cruza informações. Então, resumindo, gente, se organizar direitinho, todo mundo pode contribuir com as terapias de redução de danos, né? E se a gente parar para pensar, você vê que tem clínicas, por exemplo, que usam a ibogaína. Tem clínicas que usam a própria poásca para o tratamento de drogadictos e alcoólicos. Então, tá no meio, né? Eu acho que o Ayurveda, ele tá nesse ecossistema, ele se encaixa muito bem. Então, o objetivo primário do meu trabalho foi usar uma única obra, que foi o Ashtanga Hirdaia, e pegar todos os seus pontos relacionados ao alcoolismo e explicitar essas relações. A Ashtanga Hirdaia, então, foi feito um mapeamento de todas as referências de alcoolismo, um estudo e um agrupamento das bebidas alcoólicas que o autor cita, o estudo e agrupamento dos ingredientes também, e também um estudo sobre os estágios e tratamentos, né? E no meio disso tudo, de todo esse compilado, eu também coloquei alguns insertos, assim, do doutor Vasantilad, né? Um pouco de Ayurveda moderno, pra gente entender um pouco o que a gente pode esperar, né? Do Ashtanga Hirdaiaia e as relações que ele fez. Então, primeira coisa, são o tipo de bebidas alcoólicas que a gente encontra, né? Bebidas alcoólicas ele nomeia como mádias. A gente tem referências lá sobre cerveja, cerveja de arroz, sobre Terminalia belirica, que é essa planta que eu coloquei na imagem, é uma planta asiática, sobre cervejas da cevada, vinhos, tem uma gama gigantesca, vinho de uva, de tâmara, açúcar, de cana-de-açúcar, mel, tubérculos. E um detalhe, assim, que eu percebi nessa pesquisa, é que quando ele fala vinho de cana-de-açúcar, eu imagino que seja uma coisa próxima à nossa cachaça. E quando ele fala mel, vinho de mel, eu imagino que seja algo próximo ao hidromel, que no passado foi bastante consumido também, né? Idade média e tal. E ele também cita licores, né? De cereais. E eu percebi nessa pesquisa que licores de cereais pode ser muito próximo ao álcool de cereais, que a gente encontra hoje em dia vendendo em qualquer farmácia, né? Então, essas são as bebidas que ele cita. E no meio disso, ele também dá alguns inputs, e eu tabelei esses inputs para a gente poder visualizar. Então, os efeitos terapêuticos, ação na digestão e nos doxas. Se você vê a cevada, por exemplo, ação na digestão e nos doxas. Difícil digestão e aumento de todos os doxas. Quem toma uma cervejinha aí sabe, né? Que quando a gente vai tomando, senta no bar para tomar uma cerveja, aumenta todos os doxas, né? Então, se você pega o exemplo da cevada, que é o mais consumido hoje em dia, a gente consegue estabelecer essas relações, né? Ele também fala sobre o vinho, sobre os tipos, nem todos os pontos ele cita, para alguns ele cita todos os itens, o efeito terapêutico na digestão, mas para outros ele não. Mas depois vocês dão uma olhada com calma nessas tabelas, no artigo científico que está explicado lá. Depois de olhar as bebidas alcoólicas, eu fui olhar o tipo de matéria-prima que ele cita nessas bebidas, né? Justamente porque o Bhagavata, ele dizia que o estudo dos principais materiais e seus métodos de preparo se fazem necessários para entender o uso terapêutico, né? Lógico que também tem um método de produção, mas é importante saber, né? O grupo das águas, o grupo da cana, né? Frutas, cevada e por aí vai. Então, foi importante, esse passo foi importante, né? Se a gente for olhar na Chitanga Hirdae, o grupo das águas, por exemplo, você tem, acho que, se eu não me engano, são uns oito tipos de água, assim. Água de lago, água de rio, água de cachoeira, tem vários, assim. Ele fala até de água seca, né? É muito engraçado. Então, foi importante passar por aí também. E dentro das oito ramificações do Ayurveda que a gente tem, que a gente tem, né? Kayash Kitsa, Balatantra, etc. Uma é onde a gente encontra sobre bebida alcoólica, que é o Agadha Tantra. Não sei se eu estou pronunciando correto. Em alguns lugares eu encontro como Agadha Tantra. E dentro dessa ramificação, você tem um capítulo que se chama Madha. Então, a definição do Bhagavata, Madha, por definição, é bebida alcoólica. Então, qualquer substância que afeta as funções do corpo, criando embriaguez e aumentando a sonolência e lentidão, e óbvio, e dependendo da quantidade consumida, pode até ser fatal, né? Isso daí é um quadro que a gente vê muito na nossa sociedade moderna, né? Por isso que no começo dessa apresentação eu falei de um Ayurveda social. De novo, o doutor Paritoshi também falou muito sobre isso. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de assunto, né? Como ele disse, né? O Ayurveda não é só o Panchakarma. O Ayurveda é a ciência da vida. Deixa eu só... Pronto. Vocês estão me escutando? Estamos, tá tudo bem. Não, beleza. Então, isso é a definição de álcool. Então, o próprio Bhagavata, né? O vinho, o álcool, é semelhante ao veneno. O veneno possui propriedades poderosas, fortes e penetrantes, e ele necessita de um outro tipo de veneno para curar o primeiro. Bhagavata. Eu vou deixar essa frase com vocês, mas no final eu vou explicar um pouco melhor ela, porque ela pode ser muito mal interpretada. Um detalhe é que nem todos os autores compartilham da mesma visão sobre o que é o álcool, né? E os efeitos e as gunas do álcool. Principalmente o chuchuruta, né? No que diz respeito a azedo e leve. Então, já daí você tem uma certa discordância, mas a gente vai falar somente do Bhagavata. Então, ele define que são três estágios de intoxicação. Primeiro, o aumento das atividades da mente. Aí você caminha por uma... Até uma fronteira de distinguir entre o certo e o errado. Até a gente chegar no terceiro estágio, que ele é um pouco dramático, né? Drama Queen, mas tipo... Onde perdemos nossos três objetivos de vida. Dharma, Arte e Kama. Drama... Eu brinquei aqui com o Drama Queen, mas assim... Se a gente for tratar de um alcoólico mesmo, de uma pessoa que tem realmente essa tendência, esse vício, né? É isso mesmo, né? O alcoolismo é um problema muito sério e tem que ser tratado com... Com essa dramacidade, vamos dizer assim, dramaticidade. Então, ele descreve dentro dos doshas, né? Os tipos de intoxicação. Então, vata é sono, dispineia, tremores, pita. São características bem dos doshas, né? Então, queimação, febre, transpiração, enfim, vertigem, olhos avermelhados, o kafa é vômito, náusea, peso no corpo. Então, ele cita os três doshas e ele tem um capítulo para cada um, um capítulo final para falar de desmaios e coma. E aí já é uma fase de agravamento de todos os doshas, basicamente, né? E pode ser confundido até com um ataque de epilepsia. E ele cita, né, que pra vata, por exemplo, nessas condições, banho de óleo, massagem, na verdade, são tratamentos anti-doxa, né? Em linhas gerais, né? Dieta anti-vata. Ele cita muito a carne. Em todos os aspectos do alcoolismo, ele cita tratamentos com carne. Então, por exemplo, pra vata, carne assada e carne gordurosa. Pra pita, carne de coelho, cabra, viado e perdiz. Pra kafa, ele também cita as carnes, carne de animais de regiões áridas, né? Que seria a carne ideal pra kafa, né? E ele, no meio desse fio condutor todo, ele também dá algumas receitas, né? Essa, por exemplo, que eu coloquei como exemplo, ela é uma receita pra kafa, especificamente, né? Que é uma formulação chamada ashtanga lavana. Pra tratamento de kafa, ele cita que são sete a oito dias de tratamento, né? Então, no meio do caminho, ele vai dando umas receitas também. Detalhe que eu peguei o nome em sânscrito, fui atrás do que significa, né? Qual é a erva e as quantidades, né? Ele também fala que pra desmaios, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que aliviar é pita e vato. Sendo que a primeira tensão tem que estar em pita. Então, é cataplasmas refrescantes, líquidos sobre o corpo, brisa fria, ele cita doces também, sucos doces, gui. E pra coma, quando a pessoa tá em coma, quando ela apagou e você não consegue mais acordar, são medicações nasais. Então, é aspirar ou assoprar drogas pelas narinas, né? Vocês já devem ter visto, quando a pessoa desmaia, que eles colocam alguma coisa no nariz pra pessoa acordar? Não sei se é uma cânfora ou algo do tipo. É meio nessa linha. Ele também fala de colírio nos olhos, untar a boca da pessoa com coisas azedas e picantes pra acordar. Untar o corpo com feijão preto. Basicamente, eu imagino que seja uma pinda de feijão. E após o paciente acordar, atividades leves pra mente, exercícios físicos. Então, ele passa por esse lado dos tratamentos também, né? Então, resumidamente, o que esse trabalho conclui? Que o estudo das substâncias é fundamental pra entender a ação no corpo, ou seja, olhar o tipo de água, o tipo de produção, se é fermentado, se é destilado. Todo esse estudo é importante pra entender, porque você vai... Aí a gente já entra pra falar de vipaca, enfim, de guna, etc. A gente conclui também que o conhecimento de madia, quando bem administrado, ele pode ser usado como medicina. E fica muito claro que alcoolismo é tratado como doença e alimentação é parte integral desse tratamento pelo olhar do Ayurveda, especialmente do Ashtanga Hirdaio, né? Isso é um... Eu passei aqui por todos os pontos-chave de uma maneira muito resumida, tá, gente? E eu queria deixar esse apêndice... Lembra que eu falei da frase do Bhagavatam? Só deixar esse apêndice aqui pra gente ter em mente que quando ele fala que o veneno também é a cura, isso não quer dizer que dentro de um tratamento de alcoolismo você vai dar cerveja pra alguém, ou vinho, ou algo do tipo, tá? Ele tá querendo dizer que dentro do capítulo de Agada, Tantra e Madia, porque é toxicologia, você pode encarar isso como um veneno, mas na verdade, você pode usar esse suposto veneno em tratamentos também, né? Então, é só isso que ele diz, assim, que o álcool pode ser usado como tratamento, não que você tenha que tratar uma pessoa com problema crônico com álcool, né? É isso, gente. Esses são meus contatos, quem puder seguir o Pocket Ayurvedic Handbook, eu fico tentando traduzir, traduzir não, né? Eu fico tentando trazer uns artigos científicos, assim, da gringa, né? Tô tentando fazer essa conexão em Inglaterra, Brasil, quem puder seguir, ajuda muito esse trabalho, tá? E tem meu e-mail também, eu acho que a apresentação e o PCC escrito, a Marcele vai disponibilizar depois, né? Vai sair do e-mail único pela mala direta do Naradeva com todas as informações. Arnaldo, super obrigada pela apresentação. E agora a gente segue. E aí